Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Com celebre a igreja cantando, de São Paulo a grandeza e esplendor. De inimigo se fez um apóstolo, pelo grande poder do Senhor. Contra o nome de Cristo lutará. Inflamado de grande furor, mas ardeu o maior chama em seu peito. Anunciando de Cristo o amor. Grande dom mereceu do Senhor, no mais alto dos céus escutar. As palavras do grande mistério, que a ninguém é devido falar. Espalhando as sementes do verbo, surgem messes com tais florações. Teu celeiro dos céus é repleto, com os frutos das boas ações. Amém. Refugindo qual luz ilumina, todo orbe com tal claridade. Que dos erros a treva expulsando, faz reina soberana a verdade. Glória a Cristo, a Deus Pai e ao Espírito, que governam a toda nação. E doaram aos povos da terra, um tal vaso de sua eleição. De boa mente, eu me glorio nas fraquezas, para que a força do Senhor Amém. Amém. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso, todo homem Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio, ó cidade de Sinão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém De boa mente Eu me glorio nas fraquezas Para que a força do Senhor Obte em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre os gentios se dizia maravilhas Fez com eles o Senhor Sem maravilhas fez conosco o Senhor Resultemos de alegria Mudai a nossa sorte, ó Senhor Como torrentes no deserto Os que lançam as sementes entre lágrimas Ceifarão com alegria Chorando de tristeza sairão Espalhando suas sementes Cantando de alegria voltarão Carregando os seus feixes Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Paulo planta Apolo rega Mas é Deus Quem faz crescer A CIDADE NO BRASIL E morrer é uma vantagem E morrer é uma vantagem Minha glória é a cruz Do Senhor Cristo Jesus Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fossemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor Para o louvor e para a glória De sua graça Que em seu Filho bem amado Nos dô É dele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sua graça Sua graça transbordante Inesgotável Deus derrama Sobre nós com abundância De saber e inteligência De saber e inteligência nos dotando E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem Que propuserem seu querer Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Para mim viver é Cristo E morrer é uma vantagem Minha glória é a cruz Minha glória é a cruz Do Senhor Cristo Jesus Eu sou o menor dos apóstolos Eu sou o menor dos apóstolos Nem mereço o nome de apóstolo Porque persegui a igreja de Deus É pela graça de Deus que eu sou o que sou Sua graça para comigo não foi estéreo A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos Não propriamente eu Mas a graça de Deus comigo Senhor eu vos dou graças De todo o coração Senhor eu vos dou graças De todo o coração Vou louvar-vos entre os povos Graças De todo o coração Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho Glória ao Pai 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 A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora gerações, onde chama-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispensou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. Dimensacinou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Na verdade, pregador, e doutor dos povos todos. Oh, rogai por todos nós, junto a Deus que vos chamou. Irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso em favor de seu povo santo e digamos... Lembrai-vos, Senhor da vossa igreja... Vós, que enviastes vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres... Fazer que o Evangelho seja pregado a toda criatura... Lembrai-vos, Senhor da vossa igreja... Vós, que enviastes vosso Filho para reconciliar o mundo convosco pelo seu sangue... Fazer que todos nós colaboremos na obra da reconciliação de toda a humanidade... Lembrai-vos, Senhor da vossa igreja... Vós, que enviastes vosso Filho... Vós, que enviastes vosso Filho... Vós, que enviastes vosso Filho... Santificado seja o vosso Filho... Vens, Senhor da vossa igreja... Venha a nós o vosso reino... Vens, Senhor da vossa vontade... Vens, Senhor da vossa igreja... Vens, Senhor da vossa igreja... Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.